Uma ótima tarde a todos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, estou ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas com o nosso time. Comigo, Daniel Morales. E vamos até 3h30 da tarde no debate com a Langane e também com o Alexandre Cabral. E como eu disse agora há pouco, teremos Eric Decaco mandando entrevista daqui a pouquinho com o Carlos Lupe, direto lá de Brasília. Vamos para os destaques dessa nossa edição do BMC Market. O mercado está vivendo um dia de oscilações. Começou com uma queda, chegando a perder o patamar dos 113 mil pontos, alcançando 112.791 pontos na mínima intradiária. Mas o setor de frigoríficos, mineradoras, siderúrgicas, também o petróleo está segurando esses movimentos. Vamos dar uma olhadinha como está mexendo com o mercado esses setores. Nesse momento, o mercado subindo agora 0,36%. Chegamos aos 113 mil 699 pontos. O patamar de 113 mil pontos segue aí intacto. A gente não perdeu mais uma vez depois daquela perda no comecinho da manhã. Como eu estava falando, o setor de frigorífico está segurando aí a bolsa. BRF subindo 6,72%. Marfrig subindo 6,4%. A gente vê também depois... Vamos falar só primeiro de frigorífico agora, né? Porque a BRF está subindo quase 6,7% aí. Ainda repercutindo a notícia de sexta-feira, né? Que a unidade processadora de Perus, em Izmir, lá na Turquia, recebeu uma certificação internacional Zero-Este. O certificado foi concedido pelo Ministério do Meio Ambiente e Urbanização, lá da Turquia. E esse certificado atesta que a empresa tem um sistema eficiente na sua gestão de resíduos, né? Então, essa informação ainda sustentando as altas de BRF. Mas o setor de proteína como um todo, saiu um relatório, né? Do Morgan Stanley falando que é um setor que pode aproveitar bastante, ter um desempenho bastante importante aí ao longo dos próximos meses. Justamente porque viu ali uma certa correção dos seus ativos e tem uma possibilidade de crescer ainda mais. Então, aí, a gente vê JBS, que ela não está entre as mais altas, mas mesmo assim, a JBS está subindo 1,2%, tá? E aí, Marfrig também subindo, tá? Então, essas três empresas aí do setor de proteína. A gente vê também, como eu estava falando, o setor de petróleo, tá? Então, PetroRio subindo 4,46%, Petrobras, Petri3 subindo 2,10%, Petri4 subindo 1,5%. E aí, como a gente estava comentando, o setor de mineração e siderurgia também, depois de altas seguidas no minério de ferro lá na China, só hoje, nos dois portos, subiu o minério de ferro mais de 7% num porto, mais de 3% em outro porto, fora a demanda chinesa, que ainda está um pouco elevada, por conta justamente dessa elevação do minério de ferro. E aí, a gente vê aqui, olha só, a gente vê empresas ligadas ao minério de ferro, companhia siderúrgica nacional subindo, tá? A gente vê a Vale também subindo hoje, mais de 1%, a Vale subindo, companhia siderúrgica nacional subindo 4,2%. A gente só não vê a Uzi Minas subindo, tá? A Uzi Minas não está subindo, está caindo 2,34% hoje, justamente porque houve um acidente, né, num forno da Uzi Minas em Ipatinga, em Minas Gerais, chama um incidente no Cone Grande do Alto Forno, número 2, da usina de Ipatinga. Esse acidente aconteceu na última sexta-feira e, por essa razão, esse alto forno vai ter sua operação paralisada entre 90 e 150 dias, ou seja, entre 3 meses e 5 meses, e aí, claro, evidentemente, que as operações da Uzi Minas vão ser impactadas com essa diferença aí no forno, tá? Lá em Minas Gerais, e aí acaba caindo mesmo a ação da Uzi Minas por conta desse incidente. E a gente vê também o setor bancário, o setor bancário reagindo bem nessa segunda-feira, Santander subindo 3,9%, a gente vê Bradesco subindo 1,87%, Banco do Brasil subindo 2,6%, o Itaú subindo 1,8%, e a gente vê a Itaúsa também. Do outro lado, a gente vê uma forte baixa no setor de tecnologia, a gente vê ali LocalWeb, a gente viu Totos caindo também, Mélios caindo, e também nas empresas de varejo, Via caindo 3,29%, Magazine Luiza caindo 3,14%, aí tem Grupo Soma, tem Grupo Pão de Açúcar também caindo, então a gente vê uma série de empresas desse setor varejista registrando patamares negativos nesse pregão de segunda-feira. E é isso que a gente vai acabar falando com todos os nossos, com o nosso time aqui e também, claro, com os nossos convidados. O nosso time já está preparado aqui, já está tudo pronto, a gente já pode chamar o Daniel Morales novamente, a gente já pode chamar o Alan Gani e o Alexandre Cabral, vamos trazê-los aqui na minha tela, desejar uma ótima tarde a todos. Boa tarde, Morales, mais uma vez, bem-vindo. Valeu, Felipe, boa tarde para você, boa tarde ao Gani, boa tarde também ao Cabral, que não está com a gente aqui hoje no estúdio. Boa tarde, Cabral, você que está com a câmera nervosa aí, boa tarde. Boa tarde, meu povo, porra, está tenso, está tenso. Minha segunda dose ontem, meu Deus do céu, parece que eu também surro até no cabelo, mano. Pô, e minha esposa passou mausaço na madrugada, febre, a gente não conseguia controlar a febre, foi tenso para o lado dela. O meu foi mais, o meu é só surra, o dela é mistura de surra e febre. Puxa vida, melhoras aí. Ah, desisti dessa porra, dessa câmera, maluco. Ô, Cabral, deixa a câmera quieta aí, o pessoal arruma o seu quadro, é mais fácil. Pronto, conseguimos. Maravilha. Agora, boa tarde, Alan Gani, para você também. Boa tarde, Felipe, Morales, Cabral, foi a AstraZeneca, Cabral, que você tomou? Ou bem, tem um lugar aqui. Não, o Pfizer. Pfizer. Tomou o Pfizer. Mas você sabe que esse negócio aí de vacina... A segunda dose é de Pfizer, né? É, o pessoal... A primeira dose, a minha esposa teve a mesma reação da segunda. Ela ficou mal usada só na primeira e na segunda. A primeira, eu só tive uma dor na picada. Se ir durante algumas horas. Hoje, meu Deus do céu, o que é isso, maluco? Mas é surra mesmo, assim. Dói da sola do pé aos ombros. A cabeça não dói nada. Graças a Deus, a cabeça zero dói. Mas do ombro para baixo, maluco, está tenso. Dói tudo. É engraçado, né? Como é... Estou de camisa, estou de mudo e chinelo aqui, maluco. Como você vê como são os sintomas, né? Eu tomei a Pfizer, eu só senti sono. Nas duas vezes, eu só senti sono. Ah, então eu devo ter tomado o Pfizer o fim de semana inteiro, viu, amor? Eu acho que eu já nasci tomando a Pfizer. Nasci tomando o Pfizer, certeza. Que beleza. E aí, pessoal, vamos começar a nossa pauta aqui, que a gente tem uma pauta extensa. Daqui a pouquinho está chegando o Eric aqui com a entrevista com o Carlos Lupe. Então, a gente... A gente vai poder perguntar também ou não? Também ou não? Pode, claro. Claro que pode, com certeza. Mas vamos falar do quê? Agora, nesses primeiros minutos aqui, uma pauta rapidinha. Vamos falar um pouquinho sobre Bolsa. Que a gente estava vendo aí essas baixas aí. As mais altas a gente já viu ali. Tem petróleo, tem mineradora, tem siderúrgica, tem bancos sustentando um pouquinho esse índice. Mas a gente vê por um outro lado aí caindo tecnologia e varejo. É reflexo ainda, é... Cogna e IRB também caem. Cogna e IRB também. Mas é Cogna e IRB, né? A gente já vê esse movimento aí faz um tempinho também. O oito está subindo que deu uma rocha, maluco. Dois centavos. Só falta falar que o oito está caindo também. Mas eu queria saber desse movimento. Oi não, oi é rocha. Está subindo quase 2%, Alexandre Cabral. Foguete não tem ré. Mas a gente estava vendo essa baixa aí. Setor de tecnologia, setor de varejo. Queria saber se resquício aí de alta de juros, resquício de inflação. Esse cenário aí de curva de juros empinando. É isso que está fazendo essa movimentação aí? O que vocês estão avaliando? Eu acho que sim, Felipe. Geralmente são dois setores muito afetados por alta de juros. E aí essa alta de juros é condicionada pela alta da inflação que mais uma vez no boletim Focus de hoje, conforme o esperado, subiu. Então a previsão já de inflação para 2021, se eu não me engano, está em 8,45 ao ano que puxa os juros. E aí penaliza esses dois setores. Oi? Mas curioso, Gani, que o povo não mudou a Meta Selic. Verdade, PIB e Meta Selic permaneceram estável. É, Curiu, está puxando inflação, mas não está puxando a Meta Selic. Pô, juros reais negativos quase três anos daqui a pouco, pelo amor de Deus. Talvez seja um... Eu estava pensando nisso, um ajuste, não sei, queria ouvir a tua opinião. Um ajuste mais duradouro, porém menos intenso, né? O remédio numa dosagem um pouco menor, mas o efeito dele por mais tempo. O que você acha? É, eu acho que é isso também. Quando eu... Aquela discussão PIB ou inflação, eu acho que ele resolveu ir para o lado do PIB e derrubar essa inflação um pouco mais lenta no decorrer de 20 anos, com os juros indo um pouco mais devagar. Pelo menos essa interpretação que eu tenho hoje, 27 de setembro, né? Nada impede eles falarem alguma coisa e isso mudar. Mas a ilusão que eu tenho é essa. Para tentar segurar um pouco mais a economia, eles vão suportar a inflação um pouquinho mais longo e esperar que a própria produção aí da... da cadeia suplementar consiga recuperar um pedaço da inflação, economia. Aí você vê gringo hoje falando de petróleo a 90 no final do ano, não combina com o BC, né? Daqui a pouco vai ter papo de gasolina subindo de novo, energia e etc. Pois é, esse é um assunto que acaba sendo colocado aí em pauta, esse aumento de gasolina, o Cabral. Porque a gente vê o petróleo elevando aí no mundo inteiro, né? Chegando o patamar ali em 79, 78 dólares, quase chegando nos 80 dólares. Aí a gente viu até uma movimentação aqui no Brasil mesmo, o próprio presidente Jair Bolsonaro mostrando preocupação com o preço da gasolina, falando que é uma questão preocupante, mas não pode fazer nenhum tipo de interferência. Mas disse que conversou com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para saber, né, sondar ali como melhorar ou diminuir o preço na ponta da linha, né? E aí a gente, quando ouve uma notícia dessa, já fica meio pé atrás aí, querendo com a pulga atrás da orelha. Meu, o que será que vai acontecer? Será que vai ter algum tipo de interferência? Ele fala que não pode e tal. Mas sempre fica, né, essa pontinha de preocupação na cabeça dos investidores, né? Como que você vê essa situação aí? O atual presidente já está provando que essa interferência não está existindo, graças a Deus. Eu assumo que estava mega receoso com Luna e Silva, eu acho que é isso, eu sempre confundo o nome dele. Eu acho que é isso, Luna e Silva. Eu estava muito receoso quando ele foi colocado goela abaixo, mas pelo que ele falou lá nos deputados e senadores, ele está mega independente em visão empresa total. Então eu acho que o Bolsonaro percebeu que isso é de paz e se intervir, eu acho que ele interveia onde ele pode intervir. Mudar imposto, criar algum fundo específico para diesel, eu acho que ele não mexe na Petrobras, ele mexe após a Petrobras, depois que sai de lá. Pelo menos é o que o discurso está dando a entender e que o atual Luna e Silva está demonstrando. Se ele mudar de ideia, eu não sei. Mas até agora ele tem demonstrado isso, entendeu? Maravilha. E aí, Gani, você, como é que vê essa questão? Não, concordo também, eu acho que gerou muita apreensão quando houve aquela troca de comando na Petrobras, mas o atual presidente, o Luna e Silva, ele vem fazendo um bom trabalho, o que significa não intervir neste mercado. É claro que agora nesse xadrez político vão tentar colocar a alta dos combustíveis nas costas do Bolsonaro, mas será muito pior se o Bolsonaro, para tentar frear essa alta e aí jogar para a população, fazer algum tipo de interferência. Por quê? Porque o mercado vai reagir e vai reagir muito mal. E aí significa que juros vão subir, dólar vai subir, e isso tem efeito real para a população. Então, tomara que continue nesta linha, que não é populista, que é o melhor para o país. Maravilha. Pessoal, é isso aí. A gente vai chamar agora o Eric Decá, de Brasília, Política e Mercado, com o Eric Decá. Vamos soltar a vinheta aí para falar com o Eric. Olá, muito boa tarde, Eric Decá. Bem-vindo aqui ao BMC Market. Muito bom poder falar contigo novamente. E aí, boa tarde, como estamos? Boa tarde, Felipão. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estou aqui na porta do plenário da Câmara, atendo a sessão do Congresso Nacional, que vota aqui alguns vetos. E essa é uma semana, Filipe, que promete ser bastante agitada por aqui, com algumas definições, com algum andamento de pauta também. O Eric, traz um panorama para a gente aí, o que está no radar para essa semana, e também como que a gente vai conduzir essa conversa aí, daqui a pouquinho, com o Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Conta para a gente aí esse panorama, por gentileza. Legal. Eu acho que essa semana, Filipe, o que a turma vai ficar de olho, o que o mercado financeiro vai ficar de olho é o movimento ali da PEC, dos precatórios. Amanhã a gente vai ter uma definição de calendário, tá? É a tendência de serem feitas as primeiras audiências públicas com integrantes do governo para explicar um pouco melhor esse impacto dos precatórios no orçamento. Então, isso é um tema central de amanhã. Tem, Filipe, um outro tema, que é a questão da desoneração da Folha. Coisa que a gente já conversou ali semana passada, que eu tinha pontuado que o governo está em alerta com esse tema aqui dentro da Câmara, porque avançou com uma certa celeridade por algumas comissões, mas não tem uma contrapartida dessa desoneração, uma desoneração que pode ter um impacto de 10 bilhões. Então, terça-feira ou quarta-feira, deve ter uma reunião dos deputados com o time do Paulo Guedes para tratar dessa questão, para ver como é que se encontra aí uma compensação para a desoneração. E aí, sempre colocar no radar a possibilidade de criação de imposto. Pode chamar o nome que for, Nova CPMF, Imposto, o que seja. Para fazer essa compensação, a gente tem que ver os artifícios que vão ser apresentados. E, por fim, tem a questão ainda da reforma tributária. A reforma tributária está andando de lado ali no Senado. O ministro Paulo Guedes tem uma reunião hoje com o senador que é o relator dessa proposta, o Ângelo Coronel. E ele, então, deve começar a dar alguns desdobramentos com relação a essa pauta dentro do Senado. Mas coloco para vocês que esse tema da reforma tributária ainda é um tema que se arrasta, que não deve ter tanta celeridade. Inclusive, tem até declarações recentes do próprio relator de que não tem ação para se avaliar esse tema de forma celer. E agora, logo depois do nosso bate-papo, a gente vai trazer o Carlos Lupe. Ele é presidente do PDT. É flamenguista. Ele é um cara que vai para o Caram torcer ali para o Flamengo. E ele é um cara que vai trazer um pouco dos cenários políticos para a gente. Explicar um pouquinho da terceira via, Felipe. Acho que a grande questão que a gente tem ouvido diuturnamente é, mas que terceira via é essa? Como é que essa terceira via vai se consolidar e como vai caminhar? Então, com o Lupe, a gente vai tentar abordar isso para ele nos mostrar como é que essa terceira via está sendo consolidada dentro da centro-esquerda, que é um dos elementos que a gente vai ver nessa próxima eleição. Maravilha. Vamos chamá-lo então, Eric. Vamos chamar o Carlos Lupe aqui com a gente, presidente do PDT. Fica à vontade, Eric. Primeiramente, uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market. Presidente, seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu só protesto que eu sou tricolor fanático. Esse Eric me chama de flamenguista. Eu me sinto ofendido antes do programa começar. Poxa, Eric. Já colocou na saia justa. Eu conheço o histórico dele. Foi provocação mesmo. Vamos lá. Fica à vontade, Eric. Boa tarde, Lupe. Obrigado por bater esse papo. Boa tarde. Você sabe que a questão do Flamengo foi a questão só de provocação mesmo, só para brincar contigo. A gente já se fala tem algum tempo. Presidente, vamos começar então para dentro dessa linha que eu falei ali para o Felipe, trazendo aqui um pouco desses cenários. A gente vai construir cenários, colocar algumas peças para que o investidor possa entender um pouco como está a cabeça da centro-esquerda. Como é que você vê hoje essa questão da terceira via? Quais são os caminhos, Lupe, que você enxerga para a construção dessa terceira via? E sobre essa ótica do Ciro, sobre essa ótica do PDT? Em primeiro lugar, boa tarde a todos que nos dão sua audiência, sua atenção nesse momento. A você, Eric, que faz caindo de coração, a todos que estão nos dando atenção nesse momento. Eu não gosto muito desse termo terceira via, porque terceira via já começa mal, começa em terceiro, né? Então, não é uma boba. Eu gosto de dizer nova via. Eu penso que o Brasil tem que sair da chamada polarização do ódio. Os que odeiam o Bolsonaro, os que odeiam o Lula. Eu acho que isso não constrói. Eu acho que nós temos que discutir com o Brasil um projeto do país. Um projeto que envolva com clareza o que se pretende fazer nos quatro anos de governo, quais são as prioridades, de onde é um recurso para aplicar essas prioridades. Ou seja, colocar para a sociedade claramente o que se pensa e o que se quiser fazer, o que se quer fazer no poder, para a população dar o seu voto de confiança numa corrente de pensamento, num projeto, numa linha de programa que se apresente. E nós estamos tentando fazer isso desde a campanha de 2018. O Ciro já apresentou o programa Nacional Desenvolvimento, o projeto Nacional Desenvolvimento. Escreveu um livro sobre isso, já está publicado, muito bem vendido, por sinal. E ali tem todas as linhas que a gente pensa em todos os setores de um projeto de nação. A gente tem essa questão dessa polarização, como você colocou, e tem a extrema direita, tem uma extrema esquerda. Qual vai ser o discurso, Lupe, que vocês vão tentar construir para tentar puxar um maior número de eleitores? Qual vai ser a estratégia que vocês vão tentar construir dentro dessa terceira via para ser esse diferencial e chegar num possível segundo turno? Éric, a gente, em todas as pesquisas que tem lido, feitos, a gente vê que, claramente, uma grande maioria quer encontrar um novo caminho. Uma grande maioria, mais de 50% dos eleitores pesquisados, querem uma saída diferente. é claro como o ódio de um e o alimento do ódio do outro, acaba a população ficando, resumindo a sua opção entre um projeto e outro projeto que não existe. É um projeto que já foi, em alguns momentos, deu certo, que foi representado pelo presidente Lula e é o presente que é um fracasso, na minha opinião. Então, eu penso que a nossa saída nesse plano, nossa saída nesse projeto é cada vez querer esclarecer mais a população brasileira. levantar o debate, apostar na inteligência do nosso povo, participar de todo tipo de entrevista, de debate, isso que vocês estão dando a oportunidade de a gente fazer e apresentar o que pensamos e deixar livremente a sociedade escolher aqueles com quem tem mais afinidade. Isso é democracia. Você não pode resumir a democracia num país continental, com o nosso, mais de 8 milhões, 513 mil quilômetros quadrados, mas das maiores, 10 maiores economias do mundo, apenas duas candidaturas. Isso é considerar o povo brasileiro ignorante e despreparado. Ao contrário, eu aposto na inteligência do povo brasileiro que vai ter que aprender a discernir entre os dois caminhos um novo caminho. Mas, Lupe, dentro dessa lógica de buscar um novo caminho no centro, a gente já encontra outros pré-candidatos se colocando também nessa mesma postura, nessa mesma direção. E aí temos o Ciro, temos o Dória ou o Leite, que estão em disputa hoje no PSDB. Temos também a possibilidade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se lançar como candidato e podem surgir outros nomes até a eleição de 2022. Como se diferenciar, então, tendo em vista que o centro hoje também já está super povoado ali, o centro já está, esses nomes que eu coloquei para você, são nomes que também estão tentando se colocar como diferente, se colocar como não estar nem no extremo nem no outro. Como se diferenciar dentro desse meio? Olha, primeiro, Eric, apresentando um projeto, como já falei, começo, meio e fim. Eu penso, eu já vivi pelo tempo que a gente já tem de experiência, primeiras eleições diretas que nós tivemos para a Cidade da República depois da ditadura em 1989, nós tínhamos 12 candidatos a Presidente da República. Nos dias, Aureliano Chaves, passando por Lice Guimarães, Lula, Colo, Brizola, Mário Cobas, tínhamos um leque inenso de candidaturas, isso acabou afunilando em dois que foram para o segundo turno. O processo democrático na eleição em dois turnos é esse. No primeiro turno se apresentam todas as linhas de pensamento para afunilar no segundo turno a população poder escolher se não decidir no primeiro turno quem está mais próximo dela no segundo turno. Nossa intenção é nos viabilizar nesse primeiro turno. E como nós queremos nos viabilizar? Afirmando nosso projeto nacional dos alimentícios, o que se diferencia desse projeto nacional dos alimentícios? Primeiro, em buscar a eficácia e a eficiência do Brasil e do mercado moderno. Não adianta a gente falar apenas, e já é importante, o setor agrícola, as commodities que nós exportamos, somos um reino de proteína animal, nós somos a maior produção mundial de todo tipo de carne, nós somos um país rico em minérios, nós temos várias riquezas que têm valores importantes para a sociedade, mas que não têm valor agregado que a tecnologia de ponta agrega com a modernidade, com a inteligência. eu vejo a Coreia exportar carro que tem valor agregado, eu uso o meu celular e o chipzinho no meu celular também é importado como praticamente 80% de todos os insumos básicos da agricultura são importados. Está errado. Nós temos que começar a discutir o Brasil com tecnologia de ponta para poder fabricar aqueles produtos que são essenciais para competir no mundo moderno. Só para você ter uma noção, você é mais do que eu, com sua inteligência sabe disso, nós não estamos só importando a vacina, nós estamos importando seringa que é coisa relativamente simples de fazer. Então, isso é um absurdo para um país que quer ser competitivo no mercado mundial. Então, a nossa visão estratégica é que o Brasil desenvolva sua tecnologia de ponta, desenvolva a capacitação da ciência nacional, dos nossos cientistas, desenvolva todo o ciclo de produção para ter competitividade no mundo moderno. Uma rouba de boi hoje, que demora alguns anos para você ter o peso necessário para exportar, demora dois, três anos, dependendo da área. Um chip de computador se faz milhões ao dia em qualquer parte do mundo civilizado. Então, essa comparação simples que eu falo é para mostrar que a nossa diferença está nesse campo. Tecnologia nacional, desenvolver ciência, desenvolver capacidade do Brasil disputar o mercado mundial, não ficar apenas limitado a ser um grande produtor de alimentos, de minérios, e com isso achar que está resolvido o problema que não está. Corre o risco, Lupe, de ter uma autofagia nesse centro com essa quantidade de candidatos e disso fortalecer os extremos? Olha, é um risco que se corre. Eu acho que hoje, na sociedade brasileira, há uma busca por algo que se diferencie. Eu reafirmo o que eu estou te falando. Se você tivesse a eleição hoje, você estaria com essa polarização já colocada. Mas eu sou dos poucos brasileiros que acreditam que o rei vai ficar nu. O rei é quem está aí, esse profeta da ignorância, começa a perder a sua base, começa a derreter que nem gelo quando se sobremete ao sol. A luz do sol derrete os erros. A luz que vai esclarecer as pessoas vai derretendo a candidatura Bolsonaro. Eu sou dos poucos que acreditam que poderíamos ter um segundo turno que eu chamo de segundo turno do céu. Ou seja, agrada a todos aqueles que têm raciocínio e lógica e abunação semelhante. Lula versus Ciro. Eu aposto nesse processo. E eu acho que o Ciro tem todas as condições pela experiência que tem. O Ciro foi ministro da Fazenda, o Ciro foi ministro da Integração Regional, governador no oitavo maior estado do Brasil que é o Ceará, prefeito da capital, tem experiência, tem uma vida honrada. Nós estamos colocando o nome dele como uma espécie de sintetizador do pensamento que o trabalhismo que é, essencialmente, partido de centro e esquerda, quer oferecer à população brasileira. Se nós tivermos competência para isso, se nós tivermos inteligência para acontecer à população brasileira, daqui a um ano pode acontecer. Com a eleição que em seu tempo não é agora, eu acho que tem tempo suficiente para a gente fazer um grande debate com a sociedade e conseguir chegar a esse segundo turno. Lupe, chegou uma pergunta que é uma pergunta da Camila, que é o seguinte, nesse cenário que você colocou de segundo turno, Ciro e o Lula, a turma de centro hoje já está sendo construído um apoio para o segundo turno, nesse cenário em que a terceira via enfrentaria ou o Bolsonaro ou o Lula em segundo turno, a essa construção política e aí também até fazendo o histórico, Lupe, da sua relação com o próprio Democratas. A gente viu um movimento muito forte ali na eleição municipal em que vocês em algumas capitais acabaram se unindo. Isso pode acontecer de novo nesse cenário em que uma terceira via vá contra o Lula ou contra o Bolsonaro? Agora, no momento, Eric, todo mundo conversa com todo mundo. Todo mundo é ficante. Todo mundo fica com todo mundo, mas ninguém casa com ninguém. Por quê? Porque não é o tempo do casamento político agora. O tempo do casamento político são um pôr do carnaval do ano que vem nas convenções que aconteceram entre março e abril. Aí você tem um tempo de ver como é que estão as pesquisas, como é que está o quadro político, quem desistiu, quem ficou. Se o Lula se mantém, eu acho que ele já está no tempo. Se Bolsonaro, como eu acredito, vai desmanchar de vez, isso vai agregar as alianças. Hoje, as alianças no campo político é feita por dois lados. O lado mais ideológico, daqueles que têm pensamentos de ideias semelhantes, próximas, e o lado dos pragmáticos, que são aqueles que vão ganhar a eleição. Como eu sou daqueles que acreditam que o Ciro, quando chegar em março do ano que vem, pode ter 15%, 18%. E como eu acho que o Bolsonaro cai para 20%, 21%, isso pode viabilizar a candidatura do Ciro com esse quadro de comparação. E pode viabilizar esses públicos que eu desejo de Suiro versus Lula, o que vai fazer um debate grandioso sobre o futuro do Brasil. E não a conversa da besta-fera de imaginar que desconhecia a ciência, de não ter nada programado, e o Brasil está estagnado na sua economia, ser uma párea mundial. O Brasil hoje está sendo ridicularizado em todos os lados do mundo. Dito em mim, entra no Google e vejo nas páginas do Washington, todos os grandes horários do mundo para saber como é que está a passagem do Brasil no mundo. Isso é muito ruim, isso prejudica muito, inclusive, o investimento, o mercado, como se diz, vocês são especialistas nessa área. Então, penso eu que esse processo está em quadro de evolução. Tem aquilo que vocês retratam diariamente, a pesquisa, os dados, e tem aquilo que a gente não mensura com tanta facilidade, com a inconsciente coletivo. Eu costumo dizer o seguinte, eleição proporcional, deputado, senador, estadual, federal, ela depende muito do trabalho de cada um. Eleição presidencial é destino. Tem que muita coisa acontecer para oferecer essa eleição. Então, como foi com o Bolsonaro? Bolsonaro, eu sou do Rio de Janeiro, há 41 anos faço política aqui no Rio de Janeiro, no meu partido, nunca quero confessar, nunca imaginei que o Bolsonaro pudesse ganhar a eleição. Só que eu conheci Bolsonaro. Quando eu conheci a Bolsonaro, eu disse, não é possível que o povo brasileiro vá acreditar num homem vazio que não tem nada. E ganhou. Ganhou sem grande estrutura de poder, ganhou sem nenhuma pesquisa, sem nenhum grande grupo ficando com ele. Por quê? Porque o homem é seu destino. O destino reservou esse papel para ele, infelizmente, do meu ponto de vista, para o povo brasileiro uma desgraça. Acho que isso não se repete. Eu acho que duas experiências seguidas do sucesso da ignorância não acontecem no Brasil. Você falou que esse é o momento do flerte, é o momento da turma só ficar. Já tem conversas para construir chapa, Lupe? Vocês já estão nesse processo de tentar construir uma parceria para a vice-presidência e nisso, dentro dessa pergunta, montagem de um possível futuro governo ou isso é muito embrionário ainda, muito cedo para se falar? Érico, a boa pergunta de um bom repórter já tem a resposta. É muito cedo para se falar, por que é muito cedo? Porque agora estamos conversando, eu tenho conversa com o DEM, estou indo essa semana lá em Salvador para uma conversa e conversa permanente, tenho conversa com o Kassab que é do PSD, tenho um acordo avançado com o PSB que também está sendo cortejado pelo PT e pelo Lula. Quer dizer, esse é um processo que todo mundo, como eu já te falei anteriormente, está conversando com todo mundo. Agora, ninguém vai fechar agora, ninguém, quem disser para você que está com chapa fechada só se for para marcar posição, porque para ganhar a eleição não se fecha com essa antecedência. Mas repito, eu penso que o Ciro está mostrando solidez, nós já estamos aí desde março deste ano com contato com, na minha opinião, o melhor marqueteiro do Brasil que é o João Santana, estamos trabalhando muito em rede social, nós, com a criatura do Ciro e com as redes sociais dele, foi quem mais cresceu em rede social nos últimos três meses 30% de aumento, acho que está ficando mais digerível, mais inteligível para a população o discurso do Ciro e agora vamos aperfeiçoar isso, continuar conversando, montando nossos palanques estaduais, agora recentemente está terminando a aprovação da lei eleitoral, acabou as coligações, hoje ainda vai votar o veto do presidente das federações, mas praticamente está definido, aí as pessoas começam a se movimentar, primeiro nos palanques estaduais, nas eleições dos deputados estaduais e senadores, por último, você vai fechar o ciclo do presidente da república, por que por último? Porque é um ciclo menor, é onde afunila o processo, e nós vamos tentando fazer o trabalho de organizar o partido, organizar as possibilidades de aliança, conversar com os palanques estaduais e conversar com os possíveis aliados, é essa a nossa etapa de trabalho hoje. Legal, Luper, a gente tem duas fotos recentes, uma foto do dia 7 de setembro com as manifestações que a gente viu ali no dia da república, na sequência a gente viu as manifestações da turma de centro capitaneada ali pelo Ciro, pelo Dória, que aconteceram ali em São Paulo. São fotos completamente distintas no que diz respeito a público. Eu queria uma avaliação sua. Essa foto que a gente viu sendo puxada ali pela turma de centro, seria hoje o tamanho que esse centro tem dentro da população ou a turma ainda está se resguardando de se colocar em questões eleitorais? Aí, Eric, não é questão se eleitoral. Como Bolsonaro ignora a ciência, ignora a doença, ele está na rua desde o primeiro dia. O grupo do bolsonarismo está na rua porque eles acham que não se contaminam, eles acham que a vacina você tomando vira jacaré. Não sou eu quem falei, foi o presidente da república que falou isso. Então, o pessoal deita na rua permanentemente. As pessoas que têm uma visão mais estressida, que informação, que é uma inteligência mediana, não quer correr risco ainda de pegar e se contaminar. Eu estou falando contigo porque eu estou sozinho aqui na sala da série do PDT, porque eu estou sempre com a minha máscara na mão. Eles não usam. Então, você tem que mensurar também que quem estava na rua até agora era só essa direita raivosa, representada pelo bolsonarismo e pelos seguidores do profeta da ignorância. Então, esse público já estava mobilizado, o nosso público está começando com 60, 65% de vacinação da primeira dose, 40% da segunda dose, as pessoas começam a ir para a rua. Então, agora, nós vamos ter no próximo sábado, dia 2, o primeiro movimento que eu acho que já vai começar a engrossar, que é o movimento já organizado por todos os partidos juntos. Naquele primeiro foi mais dos movimentos, então, dois movimentos, MBL, Partido Novo e outros, que mobilizavam. Não teve, a não ser na semana do evento, uma participação maior dos partidos desses, não, mas vamos ajudando na organização, as entidades representantes dos estudantes, Zuni, UBS, o sindicato, acho que vai ser um volume maior, mas ainda não tem as condições de você ter o tamanho deles por causa da pandemia. Esse é um fato, é isso que assusta ainda as pessoas com razão, porque quem tem amor à vida, amor aos seus semaniantes, tem cuidados que eles não têm. Dentro desse ponto que você colocou do próximo dia 2, dessas manifestações, pelo que a gente está acompanhando, Lupe, ainda tem uma certa bateção de cabeça entre as principais lideranças que estão organizando. Tem liderança que também defende que não há uma unificação, que não haja uma unificação aí de centro-esquerda, de centro, e entre outros players nessa manifestação do dia 2. Como é que estão essas negociações, como é que estão essas conversas, o que você espera desse dia 2, dessa foto do dia 2? Olha, eu espero que seja uma foto mais ampla e melhor. eu acho que nós estamos num momento que a primeira etapa é derrubar o mal maior que está se abatendo no Brasil. Chama-se Jair Messias Bolsonaro. E isso, democraticamente, na Constituição, tem o remédio, que é o impeachment. O impeachment foi feito constitucionalmente por isso. O presidente que cometer crime de responsabilidade está sujeito a esse processo. Então, nós estamos mobilizando a sociedade para fazer a pressão popular de rua porque os deputados façam esse processo de impeachment do presidente. Eu penso que essa é a hora de unir todas as correntes que estão contra ele. Então, eu hoje, por exemplo, temos mais uma reunião com mais de 10 partidos, com várias representações, instituições civis, de representações civis, para a mobilização desse dia 2. Mas você tem razão, não é uma representação de todo mundo que tem um candidato só. É diferente do grupo que acompanha o profeta da ignorância e seus seguidores. Eles mobilizam em torno da presidência da República, das nomeações que a presidência da República tem, dos 6 mil militares em cargos estratégicos de confiança, de dezenas de milhares de cargos nomeados e terceirizados no Brasil todo. Nós não temos isso. Nós temos apenas as nossas ideias e a nossa convicção de que é melhor para o Brasil. Então, essa diferença aconteceu até agora. Se o povo tomar as mãos desse destino, ninguém segura, não tem máquina, não tem dinheiro que impeça a vontade popular. Lupe, para a turma que está nos acompanhando, a grande maioria são investidores. Para a turma ter em mente um futuro governo, um possível futuro governo, algumas questões centrais, questões que envolvem a economia. Qual é o ponto de vista de vocês a respeito da questão da regra do teto de gastos? Olha, nós sempre tivemos o ponto de oportunidade de poder, obediência. ao equilíbrio financeiro dos estados, dos municípios, onde tivemos possibilidade de gestão. Em relativo ao Ciro, é só tu pegar como é que ele foi no governo do estado do Ceará, na prefeitura de Fortaleza, com o ministro da Fazenda, não era qualquer ministério da Fazenda. Então, nós temos responsabilidade. O que nós não podemos assistir é que não podemos fazer as pessoas se cegarem à miséria do povo brasileiro. Vamos criar um muro para separar um núcleo que tenha o poder do capital e de investir, esquecendo que do outro lado tem um núcleo de miseráveis. Aí, quando você passa esse muro, você faz o teu filho perder o pênis no dia e na mesma hora que você comprou e só atravessar aquele muro que é o muro da discriminação social. nós temos que ter consciência social. Nós temos que ter responsabilidade de que, quando é bom para todo mundo, é que é o melhor para todos. Então, nós queremos investimento, nós queremos o capital produtivo, nós queremos que o Brasil seja um protagonismo de investimentos do mundo, mas sempre com responsabilidade social. Isso não quer dizer que a gente vai ser responsável no equilíbrio das finanças. Tem que ter responsabilidade no equilíbrio das finanças. mas nesse equilíbrio não pode ser a custa só da massa que mais depende de nós, que é a massa salariada, que é a massa dos trabalhadores. Mas, indo direto ao ponto, Lupe, vocês defendem mudança nessa regra, ajustes nessa regra, ou manutenção, ou total exclusão dessa regra do teto? Qual a sua avaliação? Indo ao ponto, sendo bem objetiva. Eu digo uma coisa bem clara para você, irmão. Não pode congelar orçamento durante 20 anos. congelar orçamento durante 20 anos significa dizer que o Brasil não vai ter um bebê nascer durante 20 anos, porque você não vai poder aumentar gasto com educação, nós vamos precisar ter mais escola, você não vai poder ter mais hospital, contratar mais médico. Isso é irracional, isso não é inteligente, isso é para não se cumprir, porque não vão conseguir cumprir esse limite de congelamento de 20 anos. O que o governo tem que fazer é gastar bem, é saber gastar bem, é saber controlar as finanças, é não gastar naquilo que não se pode gastar, é comprar com lisura, é ter transparência, agora mesmo estamos vendo denúncias de corrupção em todo o setor de compra de vacina. Esse é o dinheiro que está indo para o ralo, esse é o dinheiro que está sendo desviado, não é o dinheiro que você pode ter o equilíbrio investido daquilo que é essencial para a população. Eu acho que o Estado não tem que tomar conta daquilo que não seja essencialmente a sua responsabilidade, cuidar de sua gente, da educação, da saúde, de tudo aquilo que seja um mecanismo que traga para o Brasil a capacidade de gerar emprego. Então, isso nos obriga a ter responsabilidade fiscal, mas essa responsabilidade fiscal não pode nos obrigar a ter cegueira de ver a necessidade e a miséria do povo brasileiro. Legal. Indo para um outro ponto que é de bastante interesse do investidor para a turma conseguir acompanhar o raciocínio de vocês, como é que vocês projetam a questão das privatizações, Lupe. Como é que vocês veem essa questão da privatização? A gente teve algumas privatizações que acabaram andando aqui no governo Bolsonaro, como a privatização da Eletrobras, a possibilidade da privatização dos Correios, uma vez isso avançando, num possível futuro governo do Ciro, isso seria revisto ou isso seria mantido? Depende de que área vocês estão querendo falar de privatizar. Nós não podemos privatizar setores que são essenciais para a vida da cidadania. Quer dar um exemplo? Você falou agora dos Correios. Os Correios, mais do que qualquer outro serviço público, estão presentes em todos, quase 6 mil municípios brasileiros. tem setor, tem município, que onde você fechar a agência do Correio, você fecha o banco e onde paga a conta, onde recebe o dinheiro. Só para que eu tenha uma ideia, como eu viajo muito com esse Brasil profundo, eu te afirmo com o que eu estou falando. Quem é que vai querer, querendo ter uma empresa lucrativa, ter condicionado e não dar lucro? Aí está o papel do Estado. O papel do Estado não é dar lucro, irmão. A empresa privada, a instituição privada, tem exceção na mente que é dar lucro. O papel do Estado é ver o lucro que ele tem maior, que é o bem-estar da sua sociedade, o bem-estar do seu povo. É ver o trabalhador poder não ter emprego com a carteira assinada com todos os seus direitos. Então, privatização, para a gente, não é tabu. Tem que saber o quê? Para quê? Agora, privatizar Estado, para quê? O que é papel Estado para fazer com o Estado? O Estado não tem que privatizar aquilo que não pode ser ônus para os custos do Estado quando a gente não consegue tratar eficientemente setores essenciais, repito, como educação e como saúde. Privatização, para a gente, não é tabu. Desde que se saiba para quê, com que objetivo e tenha preço justo e total transparência. Outro tema, que é um tema da ordem do dia, que envolve a Petrobras, é a questão dos combustíveis. Hoje, tem um modelo que é um modelo liberal que atrela ali o valor do combustível a questões do barril e a questões que envolvem ao dólar. Num possível futuro, o governo Ciro seria modificada essas regras ou vocês manteriam, vocês colocariam no lugar um outro modelo? Como é que você vê de uma forma geral essa questão dos combustíveis? Olha, está aí um assunto bom para se debater com profundidade. Primeiro, hoje, nós já estamos produzindo em torno de 3, 3 milhões e 200 mil barris de petróleo dia. O Brasil hoje já é alto o suficiente na produção de petróleo. O problema do Brasil é que nós produzimos um petróleo bruto pesado. Não conseguimos ter refino para esse produto. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós importamos, inclusive, quase 20% da gasolina dos Estados Unidos. Vamos vender por um valor X, vai para os Estados Unidos que refina e nos devolve o mesmo objetivo que nós exportamos. É correto isso? É justo isso? O Brasil não tem uma indústria de refino capacitada, competente, para a gente, em vez de importar aquilo que nós produzimos e a petra passa pelo refino e vem com um valor muito maior que os valores agregados que se tem. Não é melhor a gente fazer aqui e ter o refino aqui? Estou dando como exemplo. Esse modelo de dolarização do preço do objetivo é um erro. É um erro porque ele vê apenas o mercado de venda do petróleo e esquece a nossa realidade local. A nossa realidade de quitar a inflação hoje aí por causa disso, irmão. Você tem localidade do Brasil que no tijão de gás que é proveniente do petróleo, do sistema petrolífico, ele está custando R$ 90,00, R$ 100,00 do tijão. Então, isso é um absurdo. Você não pode ter a gasolina R$ 6,00, R$ 7,00, um litro. Isso para a economia. Estão matando a galinha de ovos de ouro. Estão matando aquilo que alimenta o ciclo da produção. Porque isso, o Brasil hoje é 70% do transporte de tudo é feito por caminhões de carga, tudo combustível, navios, aviões, e abandonou-se o sistema de trens que agora está voltando até, tem 10 anos que está paralisado, mas começou a voltar. Então, tudo tem que ter racionalidade, tudo tem que se ver no interesse nacional. Tudo é bom quando é bom para quem investe, mas é bom também para quem consome. Esse é o segredo de uma economia de transparência. Esse é bom para os dois lados. Legal. Chegou mais uma pergunta aqui. Eu acho que o Cabral vai querer fazer uma pergunta para o senhor direto do estúdio, mas enquanto ele não está pronto, Lupe, eu já vou abrir para você para as considerações finais, para você deixar aí o seu último recado para todos que estão assistindo. Olha, eu agradeço essa oportunidade, Eric, eu quero que vocês compreendam porque todos nós temos a nossa alimentação, limitações, e eu estou tratando com gente muito inteligente, eu sou aprendiz de vocês, eu não tenho inteligência de vocês, mas estou em busca dela. Então, nós somos coração aberto, nós amamos profundamente essa bandeira que eu botei aqui atrás do Brasil, que é para dizer que a bandeira não pertence individualmente a ninguém, a bandeira do Brasil pertence a quem tem o coração aberto de amarelo, que ame profundamente esse povo, e é a nossa fonte de vida, é o amor profundo, ao Brasil. E por isso, nós topamos todos os debates políticos, todos os debates dentro da democracia, de ouvir o povo e respeitar soberanamente a sua vontade. Eu te agradeço demais, Lu, pela sua presença, a gente já tem um histórico, a gente já rodou ali com os investidores, quando eu era da XP, quando eu já fui de outras casas, sempre aberto a se colocar aí para a turma do mercado financeiro, uma turma que normalmente tem certas reações contrárias ao pensamento de vocês, mas você sempre se colocou bastante aberto aí para o debate, você sempre se colocou bastante disposto a se colocar para a turma, para a turma tentar entender um pouquinho mais da visão de vocês. agradeço a sua disponibilidade, com certeza, ao longo dessa caminhada, a gente vai voltar a você para querer ouvir novamente, porque eu acho que cenários políticos é isso, a gente vai ouvindo as peças diferentes, vai montando um mosaico e a partir disso a gente vai colocando cenários que você sempre nos ajuda bastante com as suas colocações. Te agradeço muito para o nosso estúdio com o Felipe. Eu que agradeço, obrigado, um abração, muita saúde. Valeu, obrigado, presidente, ótima tarde para o senhor, obrigado mais uma vez pela entrevista aqui para o Eric, boa tarde. Obrigado, boa tarde, um abraço e saúde para todos. Amém, obrigado. Eric, vamos bater só mais um papinho aqui rapidinho para a gente fazer uma um bate-bola aqui rapidinho, só queria que você pontuasse aí algumas questões faladas pelo presidente do PDT, Carlos Lupe, os destaques que você traz aí da entrevista, o que você pode resumir aí para a gente e seu ponto de vista, por favor. Felipe, eu acho que inicialmente é esse desfecho que eu coloquei para o presidente Lupe, primeiro a ideia de trazer alguém de centro-esquerda para falar com o mercado financeiro, isso é muito importante, isso nos coloca aqui uma ideia de trazer sempre um conteúdo plural, um conteúdo bastante amplo, a gente não quer que se tome de um lado para o outro, a gente quer trazer para vocês a gente quer montar aqui peças para que vocês amanhã consigam acompanhar o desenrolar do pensamento, o raciocínio da política e quem é que está conduzindo a política, amanhã a gente pode ver aí um segundo turno com o Ciro e quem acompanhou esse bate-papo com certeza vai tirar alguma coisa do que, do qual o pensamento médio do PDT, qual o pensamento médio sobre alguns temas e a partir disso então vai conseguir tomar algumas posições com base nas informações que a gente está trazendo. Sobre o looping em si, eu acho que foi importante, Felipe, essa colocação dele em ver um segundo turno, um segundo turno com o presidente Lula. Parece que realmente esse centro hoje tem trabalhado para tentar colocar, tirar do caminho o presidente Bolsonaro, tirar desse segundo turno o presidente Bolsonaro, e a gente já vê esses movimentos embrionários começando a partir de hoje com essas manifestações. Isso é estratégia. Isso já mostra que já existe um movimento, já existe um consenso mínimo ali entre alguns players desse centro que o candidato a ser derrotado é o Bolsonaro e no segundo turno então que se encontra ali a turma com o ex-presidente Lula. E é interessante porque antes dessa conversa que a gente teve aqui, Felipe, teve uma reunião semana passada em que os presidentes de partido participaram, um evento que foi promovido pelo BTG e o interessante é que todos colocaram esse cenário também, que o cenário que eles veem é o candidato deles da terceira via com o ex-presidente Lula. Então parece que mais uma vez a gente juntando as peças começa a fazer sentido porque estão se mobilizando, porque estão se movimentando em alguns sentidos contra o presidente Bolsonaro. Então é isso que eu destaco, é essa questão que ele colocou, a questão econômica também é bastante importante, você viu que com relação ao teto de gastos existe sim, ele não colocou de uma forma tão objetiva, mas existe sim possibilidade de alguns ajustes ali, quando a gente fala ajustes é mudança na regra do teto de gastos e são questões sensíveis. Mais uma vez, a turma que nos acompanhou hoje já sabe que se amanhã tiver um governo Ciro, isso vai estar na agenda, isso vai ser colocado, então ninguém vai ser pego de surpresa. Então dentro dessa questão econômica eu chamo atenção para isso, a questão das negociações que é sempre vista como um tabu dentro da esquerda, centro-esquerda, ele pontuou bem que vai ser caso a caso, ou seja, ele nem é totalmente a favor nem totalmente contra, há um espaço para negociação, mas vai defender do ativo que vai ser privatizado. Isso é importante também para o investidor, é importante acompanhar como é que está a cabeça da turma de centro-esquerda com relação a temas sensíveis como esse. Maravilha, então Eric, é isso aí, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nessa segunda-feira e uma ótima semana para você. Boa tarde a todos, bom programa Felipe, até a próxima. Valeu Eric D.K., trazendo aí essa entrevista bastante elucidativa, esclarecedora com o Carlos Lupe, presidente nacional do PDT e claro, já sempre a gente fala aqui, a gente abre espaço para discussões, para conversas, para entender os vários lados e argumentações para a gente poder inclusive montar, como o Eric fala, o quebra-cabeça e montar também toda a argumentação, todo o entendimento de várias vertentes políticas, de vários lados ideológicos. a gente, claro, não tem lado, mas a gente gosta de trazer todos os espectros políticos e pontos de vista para vocês montarem aí, terem a sua argumentação, montarem aí a sua, terem o que vocês querem, na verdade, mais para frente pensando em política e claro, também em investimentos, por isso que a gente traz sempre pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, para vocês montarem aí esse quebra-cabeça. Tá certo, agora três horas em ponto, vamos voltar aqui com o Alan Gani, Cabral e também com o Daniel Morales para a gente tocar o nosso barco aqui, a gente conversar um pouquinho mais sobre mercado, conversar um pouquinho mais sobre economia e vamos que vamos, é isso aí. O Gani que vai, precisa sair daqui a pouquinho, Gani, vamos tocando o nosso barco aqui e Cabral também. A gente estava falando sobre essa questão lá do Focus, falando de inflação, eu queria saber aí um pouquinho mais, a gente aprofundar um pouquinho mais essa questão, porque hoje, pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro falou que essa coisa da inflação é uma questão mundial e que estão colocando praticamente no colo dele, como se fosse um problema só do governo dele. E aí, falando da questão também do próprio petróleo e tudo mais, que a gente já comentou um pouco mais cedo. por ser uma questão mundial, por ser um problema mundial, eu queria saber como que vocês veem as saídas para baixar essa inflação. A gente fala bastante que até ano que vem vai estar ainda pressionado. Queria saber como que vocês veem aí os próximos passos e até mesmo lembrando que amanhã sai a ata do Copom. Então, de repente, a gente pode ter alguma sinalização, a gente pode ter alguma visão diferente do Banco Central acerca de todo esse cenário que a gente está passando. Como que vocês veem isso aí? A ata do Copom amanhã vai ser bastante importante. Acho que vale a pena dar uma lida porque ela pode dar sinalização do quanto vai demorar todo esse ciclo de aperto monetário. Como eu estava falando com o Cabral, a gente acredita que vai ter ajustes, mas é um ajuste mais duradouro e menos intenso. Menos intenso, é claro, ao invés de ter sido 1,25 foi 1, mas é claro que 1%, 1 ponto percentual é bastante coisa em termos de juros. Isso tende a atacar uma parte da inflação que é causada pela demanda, por exemplo, serviços. Agora, aquela outra parte que, e aí é o fenômeno da inflação mundial, que a desorganização da cadeia produtiva, a falta de peças, de insumos, choque do petróleo, enfim, isso daí não tem muito o que fazer, são choques do lado da oferta. No Brasil ainda tem um agravante que é a falta de chuvas, então é rezar para chover e, enfim, a inflação já do ano que vem já está, se eu não me engano, o Fox já está projetando aí 4,10, então é bom a gente ficar de olho também já na inflação do ano que vem, que há um risco de contaminação das expectativas para o ano que vem. E aí, Cabral? Concordo, concordo, a inflação não é puramente internacional como também não é puramente local, tem um mix dos dois, tem coisa que é o Brasil tem problema e tem coisa que é mundo, que não adianta a BC querer mudar porque o problema é mundo. Então concordo plenamente, não tem muito o que acrescentar que o Grânio falou não, concordo 100%. Seguimos por aqui, vamos mudar de assunto então, falar um pouquinho sobre essa questão aí, o Gani, você trouxe uns dados interessantes aqui sobre o resultado da transação corrente brasileira, estava dando uma olhada aqui, a conta corrente registrou um superávit de 1 bilhão e 700 milhões de dólares e aí houve uma variação, entrando 3,3 bilhões de dólares na renda fixa e saindo 540 milhões de dólares da renda variável. Como que você vê essa questão aí, como que você avalia esse comportamento do investidor, perfil de investimento renda variável, renda fixa, nesses dados aí que foram divulgados na sexta-feira e a gente acabou não conseguindo comentar, mas como que você vê essa situação aí? Acho que faz bastante sentido, não é uma saída expressiva, claro, mas mostra que tem aderência ao cenário atual, então à medida que a inflação se torna mais alta, puxando curva de juros para cima, os prêmios na renda fixa se tornam mais atrativos do que atraiu o investidor de fora, a gente vê esse movimento também dentro do Brasil. Por outro lado, renda fixa mais atrativa e cenário bastante incerto, muita volatilidade desde agosto, isso afasta a renda variável, então o que justifica aí a saída. Cabral, você viu esses dados aí? Isso está provado no leilão de NTNF que a gente tem falado, o Tesouro está aumentando a mão e o Gringo está respando a fila, o GANI provando inúmeros que a gente tem comentado quase toda quinta-feira aqui. quinta-feira, inclusive, foi aquele leilão recorde lá, né, que você trouxe para a gente, Cabrão. Isso. Vendeu tudo, né, Cabral? Vendeu tudo. Vendeu tudo e ficou faltando papel. Se tivesse mais... Se tivesse mais, ia. Vamos ver o leilão de amanhã em quinta, né? E hoje está sendo o resultado do Tesouro. Eu vi piscar agora que tem uns 10 minutos no meu micro. É bom para o governo ver quanto ele tem de gordura, se ele já chegou à eleição ou não. Se já chegou à eleição, porra, notícia excelente. Podemos ficar 12 meses aí sem emitir nenhum papel. Claro que não iríamos fazer isso, mas em ambiente de estresse, ter gordura é a melhor coisa, né? Por isso que eu sou gordo, entendeu? Por causa de ambiência de estresse, ser gordura é a melhor coisa. Ó, tem uns dados do Tesouro aqui. Colchão de liquidez, dívida pública... O que mais que tem aqui? Colchão de liquidez que eu queria saber. Colchão de liquidez fechou agosto em 1,22 trilhão de reais. E ele diz até quando ele tem? O valor observado é 5,8% maior em termos nominais do que o que estava na reserva em julho. O montante ainda é 57,8%. Não entendi. Então significa que é setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ele tem até meio de julho como caixa. Então não chegou à eleição não, ainda está longe. Então precisa ainda mais dinheiro. mais de julho. Ainda falta as NTNs de agosto e a LTNs de outubro. Mas está fazendo... Fora que isso é fechamento de setembro, fechamento de agosto. Em setembro ele fez vários lilões bem grandes. Então, fácil que ele vai conseguir chegar e ir até eleição esse ano ainda com pé nas costas. Maravilha. Ô, Cabral, o Gani precisa sair agora. Deixa eu me despedir aí do pessoal. Vou deixar a bola aí para o Cabral dar uma aula de swap cambial, né? Pena que eu não posso assistir. Vai maquiar. Vai ficar com medo. Vou me maquiar agora, Cabral. Para a alegria do chat. Para a alegria geral da nação. Só que para desalegria, assim que fala, ou para a infelicidade do chat, não tem programa. Então, banho tomado amanhã. Não tem BDR hoje. Não tem programa de BDR. Não. Isso aí é quarta-feira. Mas por que é? Eu faço o red agora. Eu faço o red. Se tem... Se eu vier para cá maquiado, eu tenho que dar um jeito de tirar. Não cai mais no meu olho. Ele tem aquele lencinho lá. Não, lencinho de maquiagem tem aqui no... No cabalinho. É só pegar. Vou pegar uma... Qual a dica do demaquilante que você usa, Cabral? O meu, nada. Põe o sabonete que está no banheiro. Mas usa, né? Você viu a pergunta? Você falou, é o sabonete. E a gente faz assim no shampoo, ó. E com a espuma do shampoo, lavo o rosto. Tá bom. Sensacional. Então, beleza. Gente, valeu. Falou, Gani. Abraçado para você. Tchau, tchau. Até amanhã. É isso aí. Volta. Só para o Gani conseguir sair com tranquilidade aqui, sem precisar tropeçar nos cabos, tropeçar no sul. Eu vou dar um giro do mercado aqui. A Bolsa de Valores subindo 0,11%. Olha lá, já saiu e já voltou. Mas só para a gente não passar em branco. Bolsa subindo. Agora 0,03. Leve alta, 0 a 0 praticamente. 113.320 pontos. A gente tem nas mais altas ainda. BRF, Marfrig, Companhia Siderúrgica Nacional, Santander e PetroRio. Nas mais baixas, seguindo aquele movimento lá com Banco Inter, LocalWeb, TOTUS. TOTUS, inclusive, que vai estar aqui no BMC Business daqui a pouquinho com a Hanna Beltrão. Time da TOTUS. Se tem pergunta, já vai deixando aqui no chat. Temos Via, Magazine Luiza e Mélios. Todas caindo nesse momento. O dólar sobe 0,6% aos R$5,37. Vamos voltar aqui o Cabral. Justamente porque eu queria perguntar uma coisa para ele. Eu sei que ele vai dar aquela aula. Não vai ver o Pluto não, mano. Oi? Ninguém vai ver o Pluto não. Esquece ver o Pluto. Esquece o Pluto, pois é. Cabral, você vai falar para a gente essa questão do swap, né? Mas seria uma manobra ali para também dar uma segurada no dólar, mas não rolou, né? É, mas não tem só isso, né? Sem o swap, podia estar muito pior, né? Nada impede que o swap pudesse estar muito mais estressado. É, acho que eu só formato a Excel aqui e começar a contar uma história. Vamos lá. O Banco Central, agora vai ser uns 15 minutinhos, tá? O Banco Central, para poder ele fazer política cambial, ele atua de três modos historicamente no Brasil. Que nós vamos explicar cada um deles até vocês entenderem o swap. O primeiro modo e o mais tradicional de todos é vendendo o dólar de forma direta. Então, ele queima a nossa reserva entregando dólares para as instituições financeiras, porque as instituições financeiras, por algum motivo qualquer, estão tendo saída de dólar. Ou está tendo saída porque o importador está puxando, ou está tendo saída porque o gringo quer sair do Brasil, ou está tendo saída porque teve um pagamento forte de dividendos, está tendo fluxo de saída. E esse fluxo, o mercado local não está conseguindo dar vazão o suficiente. Para vocês terem ideia, negocia no mercado brasileiro algo próximo de 1 bi a 1 bi 200 de dólares ao dia. Então, se essa demanda for muito forte, pode ser que eu não tenha dólares o suficiente para atender a demanda dos bancos. E se isso se persistir mais de alguns dias, os bancos... Eu não sei se vocês sabem... Eu quero mostrar uma tela para vocês aqui. Espera aí. Já vou compartilhar. Deixa eu primeiro abrir a tela. Eu vou compartilhar e depois eu descompartilho. Para poder continuar mostrando. Deixa eu compartilhar. Cadê compartilhar nessa sala? Aqui. Compartilhar a tela. Aqui. Compartilhar. Então, vocês estão vendo aí na tela de vocês as 14 instituições que são conhecidas como dealers. que são instituições que têm acesso direto ao Banco Central para conversar sobre dólar. Curiosamente, o Santander lidera o mercado de câmbio brasileiro há muitos anos. Se você colocar aqui, por volume financeiro, olha a diferença da pontuação do Santander. O Santander lidera esse mercado há muito tempo. Então, o que eu estou querendo falar com vocês aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte. O Banco Central conversa com esses 14 várias vezes ao dia. Várias vezes. Em vários momentos ele conversa, pergunta o que está achando o mercado, está tendo algum fluxo diferente, está vendo alguma entrada que eu não estou vendo, está tendo alguma cotação diferente de importador, exportador. Isso numa conversa saudável. O Banco Central não está querendo ligar para ver se o Santander, ABC ou Pactal está especulando. e sim para ter a cara do mercado, sentir como o mercado está trabalhando, sentir como o mercado está respirando. E se nessa conversa ele perceber que está tendo saída de câmbio, o que ele faz? Ele vai lá, faz o leilão de venda de dólar definitivo, que queima a nossa reserva, pega esse dólar e vai para fora, acabou a vida. Então, esse é um primeiro modo. O segundo modo, que é o terceiro, vai ser o swap, tá? O segundo modo é conhecido como linha. O que vem a ser uma linha? A linha é a história seguinte. Deixa eu contar aqui uma linha, contando uma história no Excel, que eu acho que vai ficar mais fácil. Imagina o seguinte, imagina que hoje, dia 27 de setembro, eu vou criar o banco fictício, tá? O Banco Y recebe a ligação da Petrobras. E a Petrobras fala o seguinte para o Banco Y, banco, estou precisando de 10 milhões de dólares. E tem para mim vender? Aí o banco, sim, tenho. Vai lá e fecha o negócio. Só que além da Petrobras, várias empresas aparecem querendo comprar o dólar hoje. Que pode ser hoje esse momento. Porque um dia como hoje surgem compradores. Com medo do dólar piorar, comprador já vem a mercado tentar antecipar a compra do real. Só que ele vem para tentar comprar à vista. Ele quer o dólar para hoje ou no máximo de mais dois. a dois dias. Então significa que está tendo saída de dólar por parte desse Banco Y. Só que na outra orelha, liga para ele, por exemplo, por exemplo, eita, por exemplo, a Embraer. Sei lá, liga para ele, por exemplo, a Vale. Liga para ele, por exemplo, o seu Zé. Liga, por exemplo, Dona Maria. E eles falam o seguinte, olha, eu tenho dólares para receber daqui a 10 dias, daqui a 12 dias, daqui a 13, daqui a 18. E eu já quero acertar com você, banco, por quanto você me compra o dólar nessas datas. E o banco, tá bom, já vamos acertar. Então o banco, hoje 27, combina quanto compra o dólar daqui a 10 dias da Embraer. Combina quanto compra o dólar daqui a 12 dias da Vale. Aí você vai olhar para o banco Y. Banco Y tem um problema. Hoje, ele está ficando negativo em dólar, porque está tendo demanda atualmente, e para datas futuras, para o futuro, ele vai ficar positivo. Só que esse positivo e negativo não estão casados no mesmo dia. Então significa que eu estou tendo uma pressão cambial hoje, que essa pressão pode ser que amenize daqui a 10, 15 dias. Mas hoje eu tenho um problema. Aí o Banco Central faz um leilão que ele chama de linha. O que vem ser o leilão de linha? É o leilão que o Banco Central empresta dólares para o mercado. Então ele entrega para o mercado hoje, por exemplo, 10 milhões de dólares a um preço combinado e daqui a X dias os bancos devolvem para o Banco Central esses 10 milhões de dólares por uma nova cotação. Por quê? Porque tanto o Banco como o BC sabem que por algum motivo qualquer está tendo descasamento de moeda. Então esse geralmente quando se existe leilão de linha é porque o comércio exterior está descasado. Então o que eu já falei até agora? Venda definitiva é quando alguém está pegando esse dólar e mandando embora. Tchau, não quero mais fluxo de câmbio. Ou leilão de linha que é quando o Comex por algum motivo está descasado e ele, Banco Central vai lá e irriga o comércio exterior via estrutura bancária. Aí eu vou parar de compartilhar e vou ver se tem dúvidas até esse momento para poder explicar a sua app. Alguma dúvida até esse momento? Vê lá no chat para mim, por favor. Pelo que eu vi, não. Cabral, a única dúvida que o pessoal está aqui agora é saber por que o índice virou completamente em alguns segundos. Saiu notícia. Virou para cima ou para baixo? Para baixo. Estava levemente em alta e caiu. Pelo que eu estou sabendo aqui, a Petrobras vai organizar uma entrevista agora às 4h30 para falar sobre política de preço de combustível. Tá? É, 387-1513. Putz, vamos para as compras de putz. Porque eu estou dando... Eu vou dizer que minha internet saiu do ar, sabia? Para poder comprar putz lá rapidinho e depois eu volto. é o seu amigo? Travou. Olha lá. Caramba, cabral. Travou. Travou. Tirado o ar. O maluco travou. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seguindo, a gente já deu uma notícia aqui, a Petrobras vai dar... E a gente vai ficar acompanhando. A Débora Oliveira vai estar no Top News, a gente vai ficar acompanhando essa entrevista. Mas siga lá, Pelota. Vamos para o leilão de hoje. Literalmente, o leilão que aconteceu hoje. O leilão de hoje é conhecido como o leilão de swap. Alguns chamam de swap cambial, outros chamam de SS. É tudo Felipe. Ou é Felipe, ou é Nascimento, ou é Felipe Nascimento. É tudo uma pessoa só. É só a questão de como chamar ele no mercado. Tem gente que fala swap, tem outros que vão falar ah, swap com ajuste. Ah, SS. Ah, swap cambial. É tudo igual. Tudo, tudo igual. É só a questão de nomenclatura. Não pense que são produtos diferentes devido ao modo de chamar diferente. É questão cultural, cada um tem um modo de chamar. O que predomina, sem dúvida, é swap cambial. Mas não estranhe a SS, que a SCS é o código dele na bolsa. Para vocês negociarem com a Petrobras, você coloca P, E, T, R e 4. Se você quiser negociar swap cambial, você coloca lá S, C, S e o mês e o ano. Então, o código dele. Então, eu vou contar uma história que eu vou compartilhar de novo tela. Deixa eu compartilhar aqui meio que certo. Então, vamos lá. Vamos contar uma história aqui. Vamos lembrar do razonete que de um lado eu tenho um ativo. para quem não lembra o que é o ativo. É a mesma coisa do que é onde eu aplico. Do outro lado, eu tenho um passivo que é a mesma coisa de eu falar que eu tenho dívida. São sinônimos dentro do nosso mundo financeiro. E o que que os bancos conversam com o Banco Central? Primeiro, esse produto surgiu lá em 2001. Onde lá em 2001 o... 2001 não. Foi 2001, sim. 2001 para 2002 nós tivemos crise da Argentina, Torre Gêmeos, eleição de Lula no intervalo de um ano e meio. Então, foi um período de muita volatilidade de dólar. e o Banco Central ligava para os bancos e perguntava vem cá, está tendo saída? Aí os bancos disseram que sim e a grande maioria diz não, não está tendo saída. O que está tendo é ataque especulativo. E o único modo hoje de eu conseguir fazer esse ataque especulativo é comprando dólar futuro. Então, quando eu compro dólar futuro se o real desvaloriza eu ganho dinheiro. Se o real valoriza eu me dou mal. Aí o que que o Luiz Fernando Figueiredo na época teve uma ideia? Já sei o que que eu vou fazer. Eu vou fazer uma operação que vai estar de um lado os bancos e de outro lado estarei eu. Então, os bancos de um lado contra o outro lado o seu inimigo o Banco Central. mas não pense o Banco Central como inimigo e sim como política cambial. Deixa eu melhorar o termo. E o que que o Banco Central vai sugerir para os bancos? Bancos, vocês querem variação cambial porque vocês estão querendo apostar contra a real mas não interessa para vocês leilão de dólar à vista porque não está saindo saída de fluxo. Não interessa para vocês leilão de linha porque o equilíbrio do comércio exterior está de boa. O que está vocês estão querendo é especular. Então, já sei. Eu vou criar um produto que vocês bancos vão pegar por exemplo um milhão de reais emprestado. vou botar um milhão que facilita minhas contas. A taxa selic do período entre hoje e o vencimento imediatamente vão aplicar esse um milhão à variação do dólar mais uma taxa. Repara o seguinte no dia zero em hoje qual vai ser a movimentação financeira? Menos um mais um zero. Então, significa que hoje essa operação é uma operação sem caixa. Aí, onde é que vai estar o caixa? Onde vai ser o charme dessa operação? O charme dessa operação é que na cabeça dos bancos o dólar sobe mais do que a selic. Então, aqui ele está especulando contra quem? Contra a nossa moeda. Se o dólar mais uma taxa de 5% é de 10 e a selic ficar em 8 o que que vai acontecer com os bancos? Um milhão e 100 menos um milhão e 80. Então, significa que o Banco Central vai pagar para os bancos 20 mil. E aqui do outro lado vai estar um espelho, né? 8 com 10 menos um em 100 mais um em 80 o Banco Central está perdendo 20 mil. Então, o que que vem a ser o swap cambial? Swap cambial é uma operação que o setor bancário Itaú, Bradesco, Santander, quem for das instituições fica aplicada a dólar mais uma taxa e deve para o Banco Central taxa selic. Se o dólar for maior do que a selic ele ganha dinheiro. Se isso daqui inverter ele vai lá e perde dinheiro nessa operação. Então, os bancos desejam o que? Que o dólar fique maior do que a selic. se isso acontecer eles colocam dinheiro no bolso. Aí você vai me perguntar poxa, mas por que o Banco Central anunciou na sexta-feira um leilão que vai começar começou hoje e esse leilão vai acontecer segundas e quartas até final do ano e ele não disse teoricamente se vai ter 31 de dezembro ou meio de dezembro. Pelo seguinte essa operação só interessa para bancos que tenham agências no exterior. Então eu vou dar um exemplo hipotético que a gente sabe que é mentira. Banco Itaú se não tiver agência no exterior ele não entra nesse swap. Ah, mas Banco do Brasil tem agência no exterior então ele entra. Por que ele entra? Porque existe uma legislação no Brasil que está associada ao Banco Central e a Receita Federal de modo conjunto que quando eu tenho um braço bancário fora do meu país de base que no caso é Brasil então eu tenho queima Uruguai Paraguai Estados Unidos eu tenho um modo de tributar essa operação o modo X da Receita Federal e o que que o o que que o Banco Central fala? olha se você conseguir eliminar sua exposição cambial dessa operação no exterior eu junto com a Receita Federal eu te dou um incentivo fiscal e esse incentivo fiscal significa que você vai pagar menos impostos e isso tem que ser uma fotografia do dia 31 de dezembro quando tirar uma foto do dia 31 de dezembro eu tenho que ter esse contrato dia 1º de janeiro eu não preciso mais 31 de dezembro só que como o volume é muito 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 grande o sistema bancário inteiro não consegue montar essa operação no dia 22 de dezembro pra frente ele começa a montar isso no meio do ano porque a boleta é muito grande imagina quantas agências Itaú Itaú domina a América do Sul aqui a região de Mercosul então você tem várias agências então ele vai lá e faz essa operação o que que o Banco Central percebeu? o mercado diz que tá se precisando ainda por volta de 15 bilhões de dólares só pra essa proteção só pra essa operação fora especulação fora comércio exterior fora tudo e isso tava ajudando a pressionar o dólar então esse leilão ele vai ser no total de algo próximo 18 bi até o final do ano com o objetivo de tirar a pressão do dólar da parte que está vindo dessa operação então da parte que tá vindo de eu me enquadrar na Receita Federal com o Banco Central tá tendo o leilão pra acalmar isso não quer dizer que a especulação acabou não quer dizer que importação contra exportação vai ter entrado ou saída não quer dizer nada disso mas a parte que faz parte enquadramento de Banco Central bancos e Receita Federal o Banco Central tá querendo minimizar esse efeito via swap cambial por isso que ele vai fazer esse swap cambial segundo e quarto então resumidamente seria isso muito bom o Carlos tá até perguntando vai ficar gravada essa parte? com certeza viu Carlos vai ficar gravado porque aí depois é só essa partezinha pra ficar mais fácil fazer é pra fazer as anotações entender melhor parar onde não entendeu voltar porque aula é sempre aula muito bom viu Cabral sensacional não tô vendo nenhuma dúvida aqui não tô vendo nenhuma questão o pessoal não tem nenhuma dúvida porque eu expliquei muito bem ou não sei nem por onde começar a perguntar também tem isso é tanta dúvida que eu não faço a menor ideia depois que você falou que pode chamar de qualquer coisa o swap cambial swap e outros outras nomenclaturas e vamos que vamos não tem nenhuma não tem nenhuma coisa aqui o pessoal só falando bela aula parabéns Cabral tá mandando bem de novo aqui muito bom Cabral só pra resumir rapidinho se eu fizer 15 bi essa parte eu tiro pressão não quer dizer que o dólar irá pra 4,80 ele não tá com o objetivo de acalmar o dólar como todo e sim apenas uma dor de cabeça que é essa operação com a Receita Federal pro final do ano maravilha Cabral antes da gente passar a bola aí pra você no The Trade o Daniel Morales tem notícia fresquinha aqui pra gente trazendo sobre a movimentação do mercado conta pra gente aí Morales é isso aí olha só as ações da Petrobras elas zeraram os ganhos de mais de 1% em poucos segundos e passaram a operar entre a estabilidade e o terreno negativo com a informação de que a estatal convocou uma entrevista coletiva pra daqui a pouco às 4 e meia da tarde pra tratar dos preços dos combustíveis o mercado automaticamente relacionou a convocação com uma provável interferência do governo na política de preços da companhia a queda brusca dos papéis que respondem por 9% do Ibovespa derrubou o índice da bolsa que operava em leve alta até aquele momento o Ibovespa nesse momento ele opera em queda de 0,34% aos 112.901 pontos Felipe maravilha só pra gente deixar certinho aqui a Petrobras ela foi pro patamar negativo agora já tá no positivo de novo tá patinando no 0x0 ali né tá tá nesse 0x0 e começou amanhã num patamar bom ali né de alta com o preço do petróleo internacional ali e agora ficou nesse 0x0 mas Cabral é isso então eu vou passar a bola aí pra você detrade chegando e bom programa pra você um abraço a gente se vê amanhã se Deus quiser se Deus quiser parei aí amanhã show show de bola te cuida aí abraço Daniel Morales abraço pra você também valeu abraço Felipe abraço Cabral até amanhã falou até amanhã se Deus quiser a dupla